E aí meus amigos, beleza, saudações, meus amigos amantes de vintage, é mais um vídeo agora estéreo aqui na G Eletrônica Vintage, olha só meus amigos, aqui se trata de mais um CD 5500 aí do meu amigo Kling, tá, que já me deixou algum tempo, ok, pra fazer recap, tô vendo aqui que tem não só recap, a manutenção básica nesse deck, mas tem outras coisas que precisam ser vista e ser feitas, ok? Ok, começando com a mecânica, motor inoperante, uma hora funciona, uma hora não, ok? Outro problema que dá muito nos nossos 5500, problema no contador, o contador não está girando, está muito pesado, se eu soltar aqui, desacoplar, deixa eu só soltar aqui o nosso chicote de ligação, né, soltar aqui a nossa correia do réu, ok? Aqui ó, eu tô, isso não roda direito, eu tô tendo uma certa dificuldade rodar essa rodanda, tá? E quando eu tô rodando, ó, eu tô rodando no sentido do carretel anti-horário, né, perdão, horário, ele tá um tec, 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 esse contador vai ter que ser visto também, esse contador não está legal, além da mecânica, né, quando eu consegui colocar essa mecânica pra rodar, eu escutei uma fita, tá? Também, o cabeçote não tá legal, tá abafado, ok? E é uma SA, não chega nem ser uma Sendust, tá? É uma SA. Vai ser dado o orçamento e vai ser repassado ao cliente, ok? Mas, adiantando, eu tenho um CD 1500 do Vinícius. O Vinícius ainda não foi terminado, por quê? Vai ser implantado um cabeçote da Sigma, ok? Uma japonesa, né? Pra... e tem... Tanto é, posso citar o meu amigo Luiz Gustavo, ele tem um vídeo do KDA, KDA6, da JVC, e ele incorporando esse cabeçote. Ficou chupetinha o serviço, a revisão do Gustavo, ok? E então, essas são as impressões iniciais e parciais do CD 5500 AG Eletrônica Vintas, do som Vintas ao profissional, agradece a sua visualização. Muito obrigado.